Eu sou feliz, feliz, eu sou feliz, oh sim senhor Porque o Espírito de Deus habita em mim e me faz sentir feliz Posso amar, amar, eu posso amar, oh sim senhor Porque o Espírito de Deus habita em mim e me faz amar, amar Sim, eu tenho paz, 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 eu tenho paz no coração Porque o Espírito de Deus habita em mim e me dá paz, a paz Posso cantar, cantar, eu posso cantar, oh sim senhor Porque o Espírito de Deus habita em mim e me faz cantar, cantar Posso servir, servir, eu posso servir, oh sim senhor Porque o Espírito de Deus habita em mim e me faz servir, servir Você é feliz, feliz, se tu queres ser feliz com o meu Jesus Deixa o Espírito de Deus morar em ti e serás feliz, feliz Eu sou feliz, feliz, eu sou feliz, feliz com o meu Jesus Porque o Espírito de Deus habita em mim e me faz sentir feliz Porque o Espírito de Deus habita em mim e me faz sentir feliz